A noite foi de premiação. A solenidade reuniu diversas pessoas para a entrega do prêmio Melhores do Ano do Sergipão 2019. Ao todo, foram 25 premiados entre jogadores, árbitros, veículos de comunicação e outros profissionais que fizeram do Campeonato Sergipão 2019 um sucesso. É uma premiação que já se dá ao longo desses últimos anos. Uma parceria da Associação dos Comunistas Esportivos do Sergipão com a Federação Sergipão do Futebol. Onde são escolhidos pela imprensa, que acompanha o futebol no dia a dia, os melhores nas suas categorias. Ou seja, atletas, membros da comissão técnica, dirigentes. O presidente Miltinho fez um balanço do campeonato desse ano, que contou com nove times em campo. Foi um campeão, dessas últimas quatro competições, foi o campeonato mais equilibrado tecnicamente. É um campeonato onde nós tivemos uma grata surpresa de uma equipe jovem, uma equipe do interior, conquistar o título da temporada 2019. Isso prova a imparcialidade da Federação Sergipão do Futebol. Isso prova que o campeonato não é elaborado, não é promovido para as grandes equipes. E sim, para as grandes equipes e para as equipes consideradas pequenas. Betinho recebeu o prêmio de melhor treinador. Ele, ao lado da equipe do Frei Paulistano, trilharam juntos o caminho para uma conquista do campeonato Sergipão. Primeiro, muito feliz, porque a gente trabalha muito para sempre procurar fazer o nosso melhor. E principalmente quando você conquista, no caso do Frei Paulistano, o título, e depois você ser eleito o melhor treinador, isso te dá uma condição de, uma responsabilidade a mais. O artilheiro Luan, que também participou da campanha da equipe do Frei Paulistano, recebeu o prêmio de melhor atacante do campeonato. É uma sensação de gratidão, né? Por tudo que eu passei e por tudo que eu vinha passando e conseguir chegar, ser campeão eleito, para estar entre os 11 melhores do campeonato e ainda podendo ser artilheiro também. No auge dos 31 anos, o Meia do Confiança Rafael Vila também foi premiado na categoria de melhor craque. Cara, é uma sensação boa. Primeiro ano que entro como craque. Seleção já foram várias vezes, mas a gente como jogador quer conquistar mais e fico feliz de poder estar participando como craque do campeonato. O Paulistano Camilo de Souza, jogador do Lagartense, recebeu o prêmio de melhor goleiro, um título importante que reforça ainda mais a sua responsabilidade no time. Grato a Deus por essa oportunidade, pelo campeonato que foi apresentado, tanto por mim quanto pela equipe do Lagarto, mas muito feliz por essa conquista individual. Grato a Deus por isso, aos meus familiares, ao próprio treinador de goleiro, o Ailton. A Aperipê também fez parte desse momento importante no futebol sejipano em 2019. Ao todo foram 100 horas de transmissão das rádios AM e FM, uma cobertura especial feita pela TV Aperipê, que foi uma das premiadas do evento. Então, os nossos clubes aqui de Sergipe vão estar representando nessas séries e na Série C e não tenho dúvida de que também todo o esforço do governo do Estado, de que a Aperipê Rádio, a AM e FM também possam fazer parte.